Esse vídeo foi solicitado por me perguntar. Ok, bora começar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, ah. Eu não sei o que é mesmo. Vai, vai logo. Vai, 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 vai. Assim. Assim, olha. Assim como você tem que fazer. Assim. A voz vai ter que ser assim. É assim como tem que ser no ar, Joey. É assim como tem que fazer. Assim, olha. Ah. Assim, vem. Tenta de novo. Mas dessa vez você... Ela vai ter que ver, tá? Vai. Vai, vai logo. Vai, vai, vai. Tenta, tenta, tenta. Eu vou ter que fazer assim. Assim. Ah. Assim. Não é pra fugir. Elas tem que ver. Mas eu não fui. Ué. Tu não quer, não? Olha, é assim, ó. Você vai ter que ficar até quando elas ver. Peraí. Tchau, mano. Aí. Vai. Vai lá. Vai lá. Mas não pode fugir, não. Fica aí. Vai, talvez. Nossa. Tá muito bem, chamando? Nossa. Ok. Quer? Vem cá. Fazer o quê? Vai, 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 vai. Vocês viram a Agri como ela tava? Viu a Agri como ela tava? Viu? Legal, é ruidinho demais. Mas magra demais. Ok. Vai, já. Fica aí. Calma, eu já sei que não sai. Olha, não sai, vai. Fica aí. Fica aí, eu falei. Aí, eu falei. Vem cá, aí. Calei. Minha mãe viu, meu pai viu. Mas as minhas... Mas as minhas não viam, não. Todas elas têm que ver, menos eu. Primeiro, tu tem que falar. Primeiro, olha aqui quem vai aparecer de neném. Vem ver. Olha aqui quem vai aparecer de neném. Cadê? Vem. 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 Vai. Eu já comecei. Vai, vai. Vai, vai. Eu tô... Vai logo. Isso não vai... Você vai... Você não vai ficar com vergonha. Vem. Tá. Deixa eu fazer coisa. Vai, você consegue. Vai, vai. Ok, bora começar. Vai, vai lá. Agora vai lá. Bora ver que vai aparecer de neném. É... Já. 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 Ok, gente. A parte 2 vai começar agora. Vai, eu marquei a parte 2, hein. A parte 2 vai. Vai, vai.